eu vou eu vou contratar agora eu vou falar rapaziada deixa aquele like maneiro se inscreve aqui no nosso canal eu sou Alexandre Antônio seja muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Neadalf vamos lá tô montando aí o time para a próxima temporada do Exxer City Football Club Central de elenco estão montando nossa equipe temos os goleiros três goleiros o Walsh o Arthur o Arthur tá bom para ser emprestado hein deixa eu ver a situação aqui do Arthur desenvolvimento Finanças a duração de contrato cinco anos eu acho que eu vou emprestar o Arthur vai se desenvolver mais o que eu vou fazer um é a lista de empréstimo tô vamos vamos dar uma rodada o Spark tem um ano Spark tem um ano de contrato se eu não vai não vamos ver aqui é lateral esquerdo lateral esquerdo zagueiro zagueiro temos o web é o be o be o be nigeriano que chegou agora para equipe três anos de contrato vinte anos de idade o suinei o Mota o Mota o salário do Mota é bem alto hein o Jin o Dyer o Jin Dyer aí tem um lateral aqui o Key tem bastante lateral meia meia central meia central meia central tem bastante também tem bastante meia central empresta alguém o kite tem quatro anos acho que eu vou emprestar o dot vamos lá lista de empréstimo dot vai ser emprestado emprestar o cara ficar ali ocupando espaço chegou agora isso aí esse colombiano não é esse boliviano que é o castilho três anos de contrato e da categoria de base ele meia interno 18 anos marlos 16 anos das categorias de base 16 anos de idade três anos de contrato 18 anos de idade e tem futuro eu lancei o bernard e seca eu tenho zagueiros bastante zagueiros tem bastante volantes tenho meias internas em três meses internos pontas pontas ponta esquerda só tem um atacante eu tenho eu tenho que procurar um atacante de lado atacante de lado ponta esquerda ponta esquerda e um burro sema e o ick eu vou procurar atacante eu vou procurar atacante acho que eu também preciso de um meio armador vamos lá vamos ver transparência transferência transferência o que é rapaz liga vamos ver na liga argentina situação atual para transferência martin 34 anos de idade é velho fio deixa eu fazer uma peneira aqui tá muito alto 16 vamos baixar aqui pra 25 não 23 anos 3, 22 tá não aí não aparece nenhum aí é brincadeira não bom desliga libertadores nenhum um bota como opção né não tem ninguém aqui também ninguém tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aceleração, pique, equilíbrio, impulsão, força, finalização... É um escocês, né? O João Pedro... Esse cara recusou vir pra cá. Espina. Vamos ver. Meio interno. Chama pra conversar. Ei, é bom ver vocês. Obrigado por virem. Sente-se, por favor. Obrigado por nos receber. Nós fomos começar a discutir na função dele no clube. Ok? Meu cliente espera ficar no banco só algumas vezes e jogar o suficiente em partidas de merda. Ah, tá. Viu, deixa eu ver o gol. Tá, esporádico. Tá bom. 19 anos, pô, concordo. Há muita disputa por vagas no elenco, mas garanto que vou dar à espina o tempo de jogo que vocês querem. Certo. Vamos acertar a duração do contrato. Meu cliente quer 5 aninhos. Aqui, jogando no clube. Interessante. 5 anos, né? Hum, tá legal. É, 19 aninhos. Tá bom, tá bom. Não, vamos fazer aqui. Que tal? 3. Não é o ideal pra nós. Estamos dispostos a oferecer ao espina um contrato de 3 anos. Meu cliente não está satisfeito com a duração de um contrato que você propõe pra ele. Ele quer um contrato de 5 anos. Cara, nem eu nem você. Que tal a gente baixar aí pra... 4. O que você acha? Vai pensando aí. 4 aninhos. É pegar ou largar? Ah, tá vendo? Nem eu nem você, rapaz. Nem eu nem tu. Ok, vamos em frente. Queimos no salário de... 1.500 no contrato. Está de acordo? 1.500, rapaz. Salário pesado, hein? Um belo salário. Tá bom, aceito. Estamos dispostos a pagar e atender a essas exigências. Não é nenhum absurdo. Então que espina faça bons jogos. É um argentino. De 19 anos, garoto ainda. É, vamos para o próximo item. O salário. Ele espera no mínimo 1.300 por semana. E queremos 11 mil em luvas. Opa! Cara, eu acho que eu fiz uma merda. Aceitei uma multa recisória de 1 milhão e 500. É isso mesmo? Não era salário, não. Estava lendo errado. 1 milhão e 500. Li errado. Contra a oferta. Vamos lá. É... Editar salário e luvas. Luvas. Eu não pago luvas para ninguém. Salário. Vamos lá. Editar salário. Fiz uma merda aqui. Não devia ter feito. Aceitei uma multa de recisória de 1 milhão. 1 milhão e 500. Paguei 700. De... Multa recisória. É. Dei mole. Vamos ver. Eu preciso de um centroavante, cara. Preciso de um centroavante. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um centroavante. Preciso de um centroavante. Aqui. Achei, pô. Nenhum. Tá ruim de achar, hein. Então, eu já vi. Opa. Raul de francês. Ae. Tem recisória alta desses caras, hein. Vamos ver. Vamos ver na segunda divisão. Não tem. Deixa eu te contar. Não tem. Não tem, né. Então, tá. Opa. A recisória alta. Quatro milhões. Vamos dar uma rodada aqui rapidinho, gente. Vamos ver. Deve ter um atacante mais barato. Vamos desligar. Ó, pai. O Vladimir Nikolov. Vinte aninhos. Aí, aí. Aí. Tá vendo? A gente acha. Terceira divisão alemã. Deixa eu ver aqui se tem... Esse maluquinho aqui, de 18 anos. Vai ser ruim pra caramba. Na segunda divisão, não tem nenhum. Que bosta. Opa. Vamos ver. Malik, Batman. Opa. Vinte anos de idade. Ah, hein. Písico. Impulsão. Equilíbrio. Fôlego. Um jogador interessante, ó. Esse aqui, pô. O Felipe Begoin. Esse é um cara que a gente, pô. Pode conversar um pouco sobre ele. Vamos lá. Propor compra. Sim. Pagar e pular. Negociação. Tá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue um atacante aí. Negociar. Negociar. Vamos negociar. Espero que seja um bom seu travante. Espero que seja um bom seu travante. o tempo de jogo necessário. Concordo. Há muita disputa para vagas na ele. Então, vamos lá. Certo. Vamos acertar a duração do contrato em quatro anos. O que você acha? Quatro anos? Quatro aninhos. Não sei. Tá bom. Vamos lá. Eu não posso dar o mole que eu dei anteriormente para confundir salário com com o valor estipulado para venda. Ah, não quer incluir multa recisória? O outro malandro lá quis. Me ferrou. Eu não gosto de multa recisória. Aquele malandrinho lá deve ser bom para caramba para botar aquela multa recisória de um milhão e meio. Opa. Salários. É alta, hein? mil e setecentos por semana. Remover bônus. Luvas partidas. Remover bônus. Não gosto disso. Também luvas não. Vamos aqui aumentar o salário dele. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Ah, rapaz. Faça bastante gol aí pelo meu time. Tá? Boa sorte. Tudo de bom. Vamos lá. Agora o que eu preciso... Esse Gil aqui, cara. Esse cara é bom de bola. O cara não quer ir embora. Preciso de um jogador de lado de campo. Deixa eu ver aqui. Preciso de meia de... Não. Não é isso que eu quero. Eu preciso de um meia direita. Aí, meu garoto. Paz. Esse cara aqui... No al... Nada, nada, nada. Pam, 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 pana. Olha. Interessante. 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 Vamos negociar com o rapaz Esse jovem rapaz Que bom que finalmente Começamos a negociar Primeiramente Vamos discutir a função do meu cliente No clube, ele espera ficar no banco Só algumas vezes É, o pessoal está bem humilde 21 anos de idade Estou garantindo que vou dar chance Para ele Ok, creio que seja a hora de falar Da duração de contrato Aqui é 4 anos Ninguém é bobo, né Ninguém é bobo Ninguém é bobo Tu não quer contrato long Vamos lá, meu meia-direita Tá precisando de um meia-direita Ah, vou desconsiderar a multa recisória Agora que chegamos ao acordo Vamos falar sobre valores Salários Nossa, esses caras são perigos Maluco 1.500 1.500 Agora ele aceita Agora ele aceita Segunda divisão alemã Para a segunda divisão inglesa Ah, vai aceitar, né Ah, tá Porra Não, né Aí não, né Eu não quero pagar luva Para ninguém, caramba Aê Vamos lá Está ficando alto o salário, hein Porra Me tirando Aceitou, né Sem quanto a mais Então é isso aí, rapaziada Já fizemos algumas contratações Contratei um centroavante Contratei o meia-direita Vamos lá no elenco Para a gente dar uma conferida Aqui é o meu time titular É o Williams Aberto ali pela esquerda E CK O Myers É O Jay O Massengo Burton Sparks Dan Swinney O B Chegou agora Novo contratado Aertreides O Zagueiro lá Pelo lado esquerdo E o Ward no gol Aí tem essa rapaziada O Caxílio Que subiu da divisão de base Bom jogador Daí Deixa eu assistir o pessoal Que eu quero Ah, que eu já Ah, tá aqui Avudu Avucu É Avucu Olha, meia-direita Avucu não tá de bobeira não Vamos ver Vamos levar o Avucu lá Vamos ver Avucu Vai entrar no lugar de quem? Avucu Vai entrar no lugar de quem? Do lugar dos Merdon Os Merdon saiu Ah, o Spina O Spina tem quantos anos? Tem 19? Nem vi Qual a idade do Spina? Deixa eu ver aqui O Spina é o argentino? Qual a idade do argentino, gente? Pelo amor de Deus Que eu esqueci Qual a idade desse cidadão? Contente Tá contente, né? Spina 59 Meio interno Deixa eu ver Vai entrar no lugar do Randall Vamos ver Spina no lugar do Randall Cadê o centroavante? O outro centroavante Que eu contratei Ah, aqui, ó Bessong Bessong Vai entrar no lugar do Burrell Ah, vou botar os novos contratados aí Pra ver que bicho dá Ah, meu irmão Tá no grande elenco já, hein? Então é isso aí, rapaziada Deixa aquele like maneiro Se inscreva no nosso canal Aguardo vocês Pra os próximos vídeos Tô indo nessa Tô indo nessa Tô indo nessa Tô indo nessa Tô indo nessa